Olá, está começando mais uma Semana em Revista. A Brava Gente foi pega de surpresa com o anúncio de corte da licença especial. Até 30 de abril, só terá o pedido aceito quem for se aposentar em seguida. O sindicato condena a forma arbitrária com que o governo tomou a decisão. Se querem resolver o déficit de pessoal nas unidades, que contratam os aprovados do concurso de 2016. Outro assunto foi o decreto de emenda constitucional, que acaba com a aposentadoria vitalícia dos governadores. O Sindicato de Saúde, historicamente, defende essa extinção. A mudança pode ocorrer a tempo de impedir que Cida Borghetti, governadora por 8 meses, receba para o resto da vida mais de R$ 30 mil por mês. Só para lembrar, as delegadas e os delegados titulares têm que confirmar presença no 8º Congresso até o dia 22 de fevereiro. Acesse o SuperSind, o aplicativo da Brava Gente. Acesse a loja virtual do seu celular e baixe grátis.